Ruba-ruba e ruba-buba, chiclete preto e rosa! Meu favorito! Viva! Mal posso esperar pra comer! Abre e... Nham! Sopra! Uma bola rosa! Pop! Nossa! Estourar o chiclete fez mais doces! Bolha, bolha! Hora da bolha! Estoura a bola e faça o doce dobrar! Vandinha tá anotando! Barbie tá cercada! Tantos doces! Palitos Pock! M&M's Refri! Tudo isso! É um dia de festa de doces! Barbie quer mais! Tão, tão bom! Posso continuar sem parar! Nham, nham! Crunch! Vandinha também quer um pouco! Vamos começar! Hora da bolha! E hora da agulha! Pop! O quê? Uma banana? Por que eu ganhei isso? Vamos ver! E se eu fizer outra? Talvez algo deu errado da primeira vez! Baratas? O quê? Isso não pode ser! Vamos tentar de novo! Vamos lá! Vamos começar! Finalmente! Um pirulito de morcego! Agora estamos conversando! Hum! Você tá feliz com isso? Peca! Vandinha tá mais do que feliz! Ela tem tudo o que precisa! Amiga, você tem alguma coisa nos dentes? Olha! E daí? Acho que está incrível! Ah, bem! Você tá com sorte! Eu tenho essa escova de dentes gigante! Voila! E a pasta de dente pra combinar! É perfeito! Aperta! Aqui está! Não! Fica longe de mim! Vamos, Vandinha! Não! Onde você foi? Eu vou te achar! Juro que vou! Não me deixe em paz! Yay! Cupcakes! Eu amo a cobertura rosa! Vandinha já não gosta tanto! Uau! Espera! Eu tenho uma ideia! Eu sou a enfermeira Barbie! E é hora de fazer um pouco de raio-x! Quem tá pronto pra uma pequena incisão de cupcake? Corta! Isso é um trabalho sério! Se concentra, Barbie! Você consegue! Ai! Temos um cupcake bebê! É uma menina! Vamos preparar uma mini mesa pra mini Barbie aproveitar! Bonito! Oi, pessoal! Eu tô com fome! Isso parece incrível! Nham-nham! Yay! A Barbie adorou! Agora a Barbie grande pode comer também! As garotas estão se divertindo! Ai, olha só pra gente! A Vandinha não acredita! Bleh! Mas já esses cupcakes pretos, isso definitivamente é do meu agrado! Aqui vamos nós! Funhas cresçam! Tadá! Saia! Agora eu sou imparável! Nossa! Cada unha pode segurar um cupcake! Vandinha tá parecendo um gatinho preto espertinho! Nham-nham! Nenhum cupcake sobrou pra contar história! Nham! Última mordida! Oh, Barbie! Sim! Meu dedo! Ele foi cortado! Ajuda! Nossa! Vandinha! SOS, socorro! Ah! Uá! Ah! É o poder do ketchup! Ah! Ah! Você é muito ingênua, Barbie! Ai, que piada! Buh! E aí, tá pronto pra privadas de Skittles? Uh-lá-lá! Eu tô no paraíso! Come on, Barbie! Let's go party! Vandinha não tá tão animada! Ah, bem! Mas eu tenho algo pra melhorar isso! Nutella! Boing! Boing! Vai tudo pro ralo! Eca! Não consigo nem olhar! Mas agora Vandinha fez um pirulito de Nutella delicioso! Lambe, lambe! Que espertinha! Isso é trabalhar mais inteligente, não mais duro! Ai, Vandinha! Você me preocupa, mas eu tenho que focar no meu prato agora! Vamos fazer um teste de sabor! Hum! Mas vão ficar ainda melhores derretidos! Da hora! Vamos pegar meu pop tube! Glug, glug! Hum! Poderia ser melhor! Vou só mergulhar! Lá vou eu! O que ela tá fazendo? Isso não pode estar certo! Hum! Tava delicioso! Você oficialmente enlouqueceu! Doidinha! Ah, é mesmo, Vandinha? Nossa! Não acredito! Olha todo esse refrigerante! Latinhas de coca rosa! E preta! Vandinha tá impressionada! Eu posso trabalhar com isso! Vamos abrir uma dessas! Glug, glug! Glug, glug! Hum! Dois de uma vez! Hum! Demais! Vai, Vandinha! Vai! A Barbie é sua maior torcedora! Vandinha não consegue parar com isso! Ela só continua indo e indo! Número quarenta e sete! Uau! Se isso fosse uma corrida, Vandinha estaria ganhando! E ela não vai parar! Ela tá impressionante sem latas de coca! Vai, Vandinha! Yay! Ai, cara! Eu não me sinto muito bem! Nossa, o outro dela tá fazendo um tornado! O Shrek com certeza ficaria orgulhoso! Ush! Barbie pro resgate! Aqui, pega isso! Aqui, pega isso! Ufa! Que doideira! Agora é a minha vez! Glug, glug! Cara, isso é refrescante! Ainda tenho muitos! Não posso fazer o que a Vandinha fez, mas tenho um plano! É o dia de spa pra Barbie! Linda de rosa! Vai lá, amiga! Estilo Pop Tube! Tão bom e relaxante! Ah, não! Vandinha tem um plano horrível e sacana! Essas piranhas podem morder a Barbie! Ah! Eu tenho que sair daqui! Muahaha! O vencedor leva o bolo! E faz o bolo! Ah, isso é moleza! Nossa, eu tô babando! Isso parece delicioso! Eu preciso experimentar! Hum, gummy bears, com certeza! Olha como são fofos! Brilha, brilha! Esse bolo tá delurçoso! Mas eu quero que o último seja o maior gummy bear de todos! Isso! Vamos inflar esse bonitão! Uau! Esse é o gummy bear mais suculento de todos! Uau! Enquanto isso, Vandinha tá presa em um mundo de caixões e vampiros! Esse bolo grande encontrará o seu último suspiro! Ela tá embalando bem apertado! Oreos, alguém quer? Tarde demais! Eu vou esmagar eles! Bang, 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 bang! Boa! Migalhas de óleo definitivamente parecem terra e lama! Agora os olhos que se mexem! Isso! E as minhocas pra terra! O caixão foi fechado! Junto com o prato dela! Agora só falta o chefe! Ele vai trabalhar com esses fofos macarons de flamingo! Olha como é delicado o processo dele! Pense em rosa! Joga, joga! Aperta! Uau! Aquele saco de confeitar fez um trabalho excelente! Agora os toques finais! Tudo tem que estar pronto pra Barbie! Sente-se, amiga! I'm a Barbie girl living in a Barbie world! Eca! Tirem essa Barbie rosa de mim! Eu não aguento! Os óculos de sol vão proteger ela! Mas Vandinha tem pedidos especiais pra mão dela antes da Rini escolher um vencedor! Barbie flamingos! Hum! Isso é tão bom! Morde-morde! Nossa! Isso é um gummy bear gigante? Não acredito! Eu amei tanto! Mas o que é isso? Um caixão? Já é Halloween? Minha nossa! O que é isso? Nossa! É aqui que o mãozinha foi! Ah! O que tá rastejando pra fora? Ah! Todo mundo ganha! Menos a Vandinha! Eu não aguento isso! Boa! Golaço! Eu não me arrependo de nada! Agora a Rina gostaria de beber água de mel comestível! É tão divertido de beber! Pode deixar a Rina! Você sabe o que está fazendo? A trama complica! Eu preciso fazer uma ligação! O que o chefe pediu? Bem, estamos prestes a descobrir! Nossa! É um M&M gigante! E ele entregou o presente de M&M mais legal do mundo pessoalmente! Vou encher isso! Camada por camada! Cada camada tem sua própria cor! Rina vai amar isso! A adição final! Agora é uma pequena mamadeira cheia de M&M's! Mexe-meche! E voilà! Agora só precisamos do mel! Glug, glug! Uh! Isso parece delicioso! Continue servindo! O chefe tá realmente se superando! Pega um pouco de gelo seco! E... Uauza! Essa vai ser a bebida mais especial até agora! O que a Vandinha tá tramando? Atchoo! Ah, sou isso! É hora do feitiço! Ela tá preparando o caldeirão! Que medo! Ela precisa de todos os tipos de ingredientes fedidos pra fazer essa poção funcionar! Mexe e misture! É uma festa de slime agora! Olha aquilo! Uma água melequenta e esverdeada! Tão do mal e verde! Eu acho que o meu plano é o melhor! Eu tenho todos os tipos de guloseimas indo pra esse pote! E agora é a Sprite! Hum! Tão refrescante! Agora é hora do mel! Pinga pinga! Flip plop! Os mentos vão esfriar e criar o padrão de água de mel! Tadá! Vai, Rina! Eu vou começar com o do chef! Parece lindo! E tão saboroso! Agora eu vou tentar esse! Uau! Da hora! É tipo uma bola de felicidade! Agora o da Vandinha! Aperta! Isso não é exatamente como deveria ser, mas... O que tá acontecendo comigo? Ajuda! Isso não pode ser bom! Vandinha, você perdeu de novo! Esses dois ganham! Iê! Toca aqui! Quem tá pronto pra um pouco de batatas fritas? Hum! Show de bola! E essa batata crua, hein? Eu gostaria de pedir algumas batatas fritas! Enquanto isso, o chef tá trabalhando com massinha de modelar e comida! Ele realmente sabe como fazer comidinha com doces! Tão fofo! Fabuloso! Eu sei exatamente como cortar minhas batatas bem reto! Nossa, isso é uma guilhotina, Vandinha! Chop, chop! É o melhor truque de cozinha que eu posso te ensinar! Com um pouco de óleo na panela... Vandinha, tem isso no bolso! Elas parecem prontas! Mas primeiro, um pouco de corante verde! Ush! Agora elas tão verdes! Pegue o experimento de laboratório! Vamos nos divertir agora! Vandinha tá fazendo toda uma gama de opções pra Rina! E a coca é a bebida! Que montagem incrível! Esse é o sonho de um cientista assustador! Pronto! Aqui estão as batatas! Agora a grana! Eu tenho que provar antes! Ah não! Eu comi todas! Ah, bem! Eu tenho uma ideia! Suga e assopra! A mão de plástico parece batatas fritas! Mas será o suficiente pra ganhar? Uau! Olha esses pirulitos de batata frita! Uau! Amei! O que é isso? Uau! Nham! Crunch! Molha! Ah não! Pobre Rina! Mas o prato da Vandinha pode levantar o ânimo dela! Ela tem todos os molhos! E batatas fritas tão legais! Hum! E a coca! Vandinha, o seu é o mais criativo! Você ganha! Eu sabia! Ah, já era a hora! Olha só esses bolos amarelos brilhantes! E Barbie tem Nutella rosa linda! Mas é difícil de comer! Ela não consegue pegar uma única colherada! Ush! Ah não! Ups! Espera! Olha isso! São grãos de pipoca! Vou esquentar e adicionar a colher de chiclete que eu tenho no topo! Vai derreter tudo junto! Hihi! Pop! Pop! Uau! Barbie fez pipoca de chiclete! Fica incrível! Mas Vandinha tem outro plano maléfico de sabotagem! O mãozinha chegou! E ele vai aumentar o calor! Agora o prato da Barbie vai estourar e explodir! Kabum! Oh, espera! Sempre tem um lado bom! Hihi! Meu bolo agora tem ainda mais pipoca! E é tão bom! Vou esmagar esse biscoito Oreo com força! As migalhas de Oreo vão cobrir o topo do meu bolo! E eu posso adicionar os biscoitos de chocolate como uma cerca ao redor! Agora a árvore! As lápides! E os ossos! Sim! É isso mesmo! Eu fiz um cemitério completo! Hippie! Hahaha! O bolo cemitério da Vandinha é um pouco triste! E assustador! E assombrado! Uahaha! Aaaaah! O mãozinha tava no bolo! Bom trabalho, mão! Você fez um excelente trabalho! Agora eu vou aproveitar! Agora é hora de fazer uma torta! A vovó tá animada! Mas a Vandinha parece que estamos atrapalhando! Ups! Ela tem tempo para começar a trabalhar com a massa! A vovó tá tão orgulhosa! Não me toque! Ok, então! Vamos trabalhar! Essa massa tem a textura perfeita, mas precisa ser achatada! Aqui vem a rainha do rolo de massa! Aia! 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 A vovó tá mandando ver! Isso tá perfeito! Hora de rolar! Uau! A vovó tá realmente no embalo! Hora de colocar a massa na tigela da torta! Tão profissional! É hora da geleia! Geleia de morango é a minha favorita! Isso é um cortador de biscoitos em forma de coração? Você faz meu coração bater mais rápido! Ao tirar a massa em forma de coração, a vovó fez uma camada superior com o padrão de coração! Ai, que lindo e fofo! O resto dos corações que o cortador de biscoitos pegou podem ser colocados ao redor da borda! Isso mesmo! Tome isso, Vandinha! Enquanto a vovó vai colocar sua torta no forno, Vandinha tá ocupada preparando sua própria obra-prima! Ela espalhou a massa em cilindros muito finos para que pareçam um cérebro! Com a cauda de Hershey vermelha por cima, faz isso funcionar! Ah! Ah! Um cérebro ensanguentado! Saia de perto de mim, mulher malvada! Não é sangue, é cauda, vovó! Viu? Ah! Eu vi! Agora Vandinha vai aquecer a massa de forma não convencional! A eletricidade vai assar e derreter a calda. Agora é realmente parecido com o cérebro. O que tá acontecendo ali? Me tragam as tortas. A vovó acredita que será vencedora. Mas vamos descobrir. Ahn, o que é isso? Um cérebro? Lá vou eu. Hum! Isso é realmente bom demais! Dois polegares pra cima. Vou provar o da vovó agora. Torta de geleia de morango é deliciosa! Parece que a vovó ganhou! Eu? Sim! Eu sabia! Minha nossa, não acredito! Temos outra Barbie presente! E o mãozinha vai dar a Vandinha uma entrega. Não! Pobre boneca Barbie! Ela tá tão triste por ser um experimento da Vandinha. Tô devastada! Lágrima! Buf! O experimento da Vandinha começou. Mas Barbie vai salvar sua boneca! Vem cá, minha querida! Não vou deixar nada te machucar! Agora me deixa focar na decoração do bolo. Aperta! Quem não ama um bom glacê rosa? Yay! Ai, que bom! Eu deveria ter algo mais na manga! Vou usar essa calda de caramelo azul pra fazer uma piscina. Boias Flamengo! Pra ganhar! Sentem-se aqui! Boa! Barbie fez uma piscina de luxo pra sua boneca. DIY com hastes de balas e donuts. Tá perfeito! Barbie mal pode esperar pra dar uma mordida. Delicioso! Ela quer tudo! Nada de festa na piscina. Vamos pra Vandinha. O que ela tá tramando? Seu bolo preto e branco é tão lindo! Mas algo sinistro se aproxima. Sangue! Ela inseriu a agulha e empurra a calda de morango vermelho. Ai, Vandinha, você tem um coração afinal. É tão precioso! Facada! Glug glug! O bolo de Vandinha com calda de morango infundindo de sangue tá por toda parte. É exatamente como ela planejou. Que assustador! E maligno. As garotas estão se preparando pra próxima rodada. Barbie tem balas de arco-íris fofas. Mas Vandinha tá trabalhando em um feitiço especial. Hora das minhocas! E das baratas! E as maçãs podres! E as maçãs podres! Bolha, bolha, maldade e trovão! Misture caldeirão essa poção! Vamos misturar a poção! Que má! Que medo, Vandinha! Mas ela faz todos os tipos de doces assustadores de Halloween! Olha que da hora! De volta por demanda popular! Fantasmas e poções e aranhas e diabinhos e olhos esbugalhados! Que da hora! É uma festa completa agora! Esse bolo parece incrível! Abracadabra! Aposto que as irmãs Sanderson aprovariam! Hum! A Vandinha gosta! Nham-nham! Isso parece realmente bom! O que eu posso fazer? Hum! Eu preciso continuar pensando! Mas enquanto Barbie tá pensando, ela comeu toda a sua tigela de doces! O arco-íris! Tá aqui! Olha! É mágico! O prato da Barbie foi entregue! Olha todos os lindos donuts! Sorvete e granulados! Como você conseguiu isso? Eu tenho meus truques! Meu bolo é o melhor! Aqui vou eu! Teste de sabor pra vitória! Hum! Cada mordida é uma delícia! Vandinha não suporta o sucesso e a glória da Barbie! Ela tá planejando uma grande sabotagem! Com uma poção de chuva! E ela lançou um feitiço eletromágico! Ah! Ah não! Barbie foi eletrocutada! Zipri Zep! Não! Meu bolo! Tá tudo arruinado! Por quê? Quem tá pronto pra uma festa de sorvete de domingo? Parece que Vandinha e a vovó não sabem muito bem pra onde começar! Vandinha não quer usar os ingredientes! Ela tem seu próprio plano! E o seu próprio livro de receitas, pelo que parece! Ah! Que empoeirado, Vandinha! Não importa! Vou começar com essa bandeja de guloseimas! Primeiro, é hora de misturar! A vovó não tem misericórdia com nenhum desses doces! Todos eles vão pra dentro! Bup! 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 Tem que adicionar o leite! E velocidade turbo! Esse sunday rosa parece muito gostoso! Só preciso adicionar chantilly! Uhul! Ih! Esses docinhos estão me dando um pouco de trabalho! Não tenho certeza do que fazer! Vandinha terminou sua pesquisa! Ela precisa de sua guilhotina! Ah! Não eu! Não olhe pra mim! A abordagem de Vandinha pode ter assustado a vovó, mas pode funcionar com os docinhos! Bep! Bep! Ah, meu docinho! Você se importa comigo! Obrigada! Plop! Plop! Hora de colocar as coberturas! Não se pode ter um sunday sem granulados e glacês do lado, né? Lindo! Um canudinho e bon appétit! Eu sei exatamente qual é o meu plano agora! Só preciso do meu caldeirão e da minha cobra! Vem aqui, bichinho! Snap! Minhoca são o melhor amigo de uma garota quando se trata de cozinhar! E agora é hora da geleca verde! Agora é uma festa de slime! Olha só aquela neblina do caldeirão! Vandinha é a bruxa mais legal de todas! Ela pode até dar um ataque cardíaco na vovó! Uma caneca de caveira? Que da hora! A poção de Vandinha com certeza vai ser interessante, sem dúvida! Pode encher! E adicione duas pimentas ralapenhos como chifres! Agora estamos realmente brincando com o mal! Hora de decidir! Nossa! Isso parece incrível! Slurp! Congelou o cérebro! Vamos provar esse que parece sangue! Glug glug! O que tá acontecendo? Rina tem chifres agora! A bebida de Vandinha era poderosa e maligna! A vovó leva o prêmio! Oh, sim! Querida Vandinha, você se esforçou! Eu disse pra não me tocar! Bolo! Eu quero todas as cores! A vovó tá tão animada! Isso é do jeito que ela gosta! A Vandinha mantém a vibe bluser como sempre! E parece que ela tem um pequeno apoio! O que tá acontecendo aí? Vamos lá, cozinhe! Nham, nham, nham! Parece que a Vandinha vai usar o buraco em seu bolo como uma decoração importante! Esses amendoins parecem mesmo dentes! Agora vem o xarope de morango Hershey's! Ai, cara, o xarope parece sangue! Continue passando os ingredientes, cara! Claro, leve o tempo que precisar! Pra que ela vai usar o glacê verde? Olha o bolo comedor de homens da Vandinha! É bastante perturbador e grotesco, mas é a Vandinha, né? Oh, o que é isso? Um monte de bolo? Eu sei o que fazer! Vamos pegar estes copos aqui e polvilhar um pouco de bolo em cada um! Hora de colocar a cobertura! Pense em rosa até o fim! Uh! Doces coloridos! Eles não parecem felizes! Eu adoro uma boa cobertura de marshmallow! Parece que a vovó tá realmente interessada em fazer algumas camadas deliciosas pra esses copos com bolo! Ou devemos dizer, bolos de copo! Cada camada tem a doçura deliciosa que todos os amantes de doces estão procurando! E agora o último polvilhar e a camada final de cobertura! Um pouco de mel pro meu docinho! A vovó tá usando o mel como cola para os polvilhos na casquinha! Genial! Uau! Que bela exibição! A vovó fez um ótimo trabalho com sua apresentação também! Hora da Rina tomar uma decisão! Onde? Tão aqui! Eles parecem tão bons! Eu amo casquinhas! E essas camadas parecem deliciosas! Mal posso esperar pra provar! Hummm! Maravilhoso! Agora é hora da Rina provar o bolo da Vandinha! E ela parece confusa! Mas parece que ela adorou o cheiro! Nham, nham! Uau! Rina realmente amou a criação da Vandinha! Olha só ela! Parece que tanto a vovó quanto a Vandinha impressionaram a Rina dessa vez! Ei, desenhista! Vamos ver! Uou! Esses são cupcakes de unicórnio? Acho que podem fazer isso! Ai, minha nossa! Isso vai dar muito trabalho! Vovó acha que consegue! É só usar a farinha! Não se preocupe! Vamos começar a misturar a mistura mágica! Conquistamos a farinha! Ovos! Uou! O ovo? Não sabia que você sabia fazer isso! Agora, para a mágica! Preencha essas forminhas! Eu tenho um bom pressentimento sobre isso! Hum! 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 Feijões mágicos! Adicione suas cores! Tã! Unicórnios usam a magia do arco-íris! Diga isso três vezes rápido! Ha! Estamos prontos! Ah, sim! Coloque essa massa na assadeira! Vovó faz parecer tão fácil, pessoal! Eu sei! Vamos assar! O que fazemos agora? Mel? Hã? Isso é um... Pedaço de pão? Faça como quiser! Chantilly também? Talvez ainda possamos salvar essa coisa! Granulados! Agora você tá chegando a algum lugar! Hihi! Isso vai ser interessante! Wink! Vamos colocar esses bonitões! Prontinho, fofinhos! Aproveitem o quentinho! E estamos de volta! Ai, cara! Yau! Oba, é só! Vovó não acabou! Você esqueceu! A cobertura... No... Cupcake! Parece arco-íris pra mim! Ai, espere! A parte do unicórnio! Coloquem os chifres, pessoal! Uau! Incrível! Ganhe disso! Isso sim é algo especial! Mel, o que fazemos? Pense rápido! Quem tá na linha? O que você precisa, garota? O de sempre! Brilho extra! Deixa comigo! Ai, minha nossa! Ui! Ui! Me dê algo gostoso, ok? Uma varinha mágica! Vamos transformar isso em bolo! Mágico! Ai, minha nossa, Uni! Você se superou! Isso é incrível! Esplêndido! Isso vai mostrar pra vovó! Oh! Rolando nela! Tem que vazar! Hum... Prontas? Uou! Acho que a Julie tá muito feliz! Ha! Vamos começar grande! Como tá essa cobertura? É! Mágica! E agora o mini bolo! Uh-la-lá! Isso que é comer bem cara! Hum... E o vencedor? Os dois! Muito bem, garotas! Hip-hip! Uh-ra! Desenha, desenha! Aqui! Milk shake! Deixa com a gente! Mas esses ingredientes são... Ah! Nada mal! Sem problemas! Vovó acha a pepina a melhor coisa do mundo! Hum! 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 Eu acho! Gira e gira e gira e gira... E... Bum! Uma bela guarnição! Super chique! Agora vamos adicionar o chá! Ah! Vai nessa, amiga! Elegante! Parece algo que uma princesa teria! Hum! Limão! Uau! Hihi! Hihi! Corta tudo! Muito bom! E na bebida vão essas fatias! Uau! Ui! O quê? Psh! Julie disse... Um shake! E a Mel ouviu alto e claro! Vamos, garota! Mostre como fazemos as coisas na terra dos doces! Hihi! Ursinhos de goma! Sim! Você disse doritos agora? Eles tão entrando! E essa pimenta é... Atchim! Urgh! Eww! Mas ei! Quer saber? Aqui tá um enfeite extra! Ai, Mel! Adicione o refri! Borbulha! Uou, cara! Sopa gamer alguém quer? Ninguém? Ah, Mel! Acho que ninguém mais pensa que isso é gostoso! Concede! Uh! Vamos começar com o da Mel! Pegue um pouco de sopa! Ah! Eu! Eca! Ah! Não, 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 não! Beleza! Vovó! Você realmente se superou aqui! Talvez menos meleca da próxima vez? E aí? Ah! Nenhum vencedor? É bom você correr, Melina! O que temos agora? Uma bela pizza! Essa é mole-mole! Hum... Olha só pra tudo isso! Tantos ingredientes legais! Ei, senhor massa! Vamos te deixar em forma! Vai nessa, amiga! Enrole essa massa! Coisa pegajosa, né? Ah! Bom! 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 Ah! Mel, não pode ser tão difícil assim! Vó! Sua bagunceira! Ups! Foi mal! Agora podemos começar a trabalhar! Vovó ama suas ferramentas! Enrole esse bonitão na perfeição de pizza! Hum! Sim! Uhul! E agora? Sim! Fazendo mini moldes! Isso vai ficar interessante! Vamos fazer alguns pequeninos! Que fofo! Haha! Agora pegue sua assadeira! É hora de cozinhar! Pegue suas mini pizzas! E faça ratos! Como é que é? Orelhas de pepperoni rosa! Tão da hora! Hum! Perfeito! E agora, Wuggy? Eu sei o que fazer! Vamos lá! Chefe Wugster? Quem te deixou entrar? Você vai cozinhar pra Mel, você diz? Uau! Uma pizza azul? Isso tem a forma de nada menos que do Huggy Wuggy! Coloque esses bonitinhos! E agora, tudo que resta a fazer é relaxar! E que melhor maneira de fazer isso do que com um pouco de tricô, hã? Eu acho que terminamos! Com a blusa! E sim, com as pizzas também! Isso é! Vamos apresentar o prêmio! Bem-vinda de volta, vovó! Ketchup! Não pode faltar essa delícia de tomate, né? Hum! Vai com cuidado! Boa! Cuidado aí! Essa aí pode ser grande demais! Corte direitinho! Oh! Oh! Boom! 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 Isso parece incrível! Sim! Você adivinhou! Magia de queijo! Adicione o nariz e os olhos! Tadá! É isso que eu gosto de ver! Parece bom, garotas! Jules, você tá pronta pra comer? Ela pega os ogues primeiro! É tão azul! É tão bom! Hum! Muito bem, Mel! Mel! Agora, vovó! Hum! Qual é o veredito, Jules? Hum! Oh! Só ok! Parece que o Hug venceu hoje! Ah, cara! Você nem conseguiu! Desenho! Ok! Pirulitos! Hum! Vamos fazer pirulitos pra Julie! Oh! Sim! Aham! Eu não sabia que doces cresciam em árvores! Vovó tem um plano! Descasque o Kiwi! Ai, tão verde! Espero que sejam tão doces quanto parecem! Eles parecem deliciosos! Corte tudo! Isso! Uhul! Hihi! Vovó, só brincalhona! E lá vão eles! Uhul! E agora o creme de la creme! Derreta, mergulhe e pronto! Você tem frutas cristalizadas! Delicioso e nutritivo! Eu gosto disso! Estamos quase terminando! Bingo! Sim! Ou à noite! Hum! Ah! Já sei! Kate decide experimentar seu doce! Hum! Derrete e ligue! Whee! Agora a cobertura! Hum! Hi! Nana! 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 Bubu! Ei! Sua sem educação! Ah! Ixi! Ei! Kate? Hã? Uma impressão labial! Iu! Coloque os palitos! Assim! Vai, Kate! Agora enchemos os moldes! Oh, Julie! Você vai se dar muito bem! Whippy! Os lábios aparecem! Isso vai ser difícil pra Juju! Você realmente se superou, amiga! Ah, sim! Estamos no páreo! Hum! Hum! Legal! Hum! Sim! Estamos prontas! Bem, é hora de saborear! Quem é primeiro? Kiwi! Okie dokie! Hum! Delícia, vovó! Hum! Formato interessante! E o gosto? Você adivinhou? Delicioso! Quem vai ganhar? As duas! Da hora! Poder feminino pra vitória! Isso! Sanduíche da hora! Tô pronta pra almoçar, cara! Vovó! Vamos fazer umas ondas! Ondas culinárias! Hum! Legumes, pão, queijos, cores? Ah! A gente vai chegar lá! Torrada! Tão bom! Eu nem preciso confiar no processo! Eu acredito no processo! Hora dos legumes, amiga! Corta! Tão verde! Minha nossa! Saudável! Mas, hein! Precisamos de alguns avocados! Hihi! E pronto! Ficou lindo, vovó! Hum! 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 É! Tá bom! Kate vai pro queijo! Rala, rala, rala! Ah, sim! Mas isso não é tudo! Ingrediente secreto? Cor! Acho que Julie vai curtir um pouco de cor! Hum! 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 Vamos misturar, amiga! Um, e, dois, e, isso aí, amiga! Agora, hora de arcorizar! Queijo grelhado arco-íris? Tá falando sério! Vovó, você tem uma baita concorrente! Vamos grelhar esse bonitinho, hã? Hã? Tanto faz! Métodos especiais de torrada, você diz? Hum! Ei! Esquece! Kate? Isso é realmente necessário? Uou! Meu! Quente! Oh! Aqui! E... Fogo! Kate? Ai, minha nossa! É bom essa garota vencer! Julie, estamos prontas pra você! Vamos ver! Aperte e poxa! Queijo grelhado arco-íris! Minha nossa! Genial! Agora... Agora, vovó! É saudável! Urgh! É, é! Parece que temos um vencedor! Uhul! Vai, Kate! A clima valeu a pena! Uhul! E aí? Super combo de marshmallow de chocolate! Hum! Eu acho que você tá criando algo aí! Estamos prontas, cara! Vovó! Maçã? Tudo bem! Vamos cortar, cara! Yeah! Ixi! Passo... Feito! É melhor você deixar isso... Vinte por cento menos saudável! Lá vem os esmelos! Aí sim! Eu gosto pra onde isso tá indo! Hihi! Legal! Agora... Chocolate! Quanto mais melhor! Hã? Agora a parte divertida! Use o poder interior! Derrete! Booyah! Que a força esteja com você, vovó! Vamos! Xuxi! Isso é incrível E ainda não terminamos Vamos adicionar doces Eu não aguento, vovó Preciso de um desses De preferência, aquele Ah, sim Toma essa Oh, o desafio Sim, Kate Vamos ver o que ela pode fazer com Um chocolate meio comido Coloque aí dentro Sim E agora? E ai? Shmallows Isso deve deixar a Julie feliz Aí sim, melhor torta de todas Tudo que precisamos é cozinhar Ou seja, derreter Ah, sim Agora esperamos Ah, sim Agora estamos conversando Sim, incrível Hum, bingo Estamos prontas pra você, amiga Isso vai ser difícil Kate primeiro Hum, isso sim Que é um sucesso A delícia de Marshmallow É difícil de vencer E o pirulito da vovó? Hum, oh, oh, sim Hum, e o vencedor é? Ah, ah, torta Você Eu ganhei, eu ganhei Hum O Huggy tá aqui Hora de decorar Estou de olho Senhora, sim, senhora Vamos fazer bolo Uau Cobertura versus sorvete Você acha que podemos fazer o Huggy? Ah, você vai ver Vamos fazer panquecas? Uau Tão legal Vamos ver como ficou Não vejo nenhum Huggy Ah, tá parecendo mais um sapinho Mais sorte da próxima vez, Nance Vai lá Minhas costas Vai Vamos lá, vovó Esse sorvete vai derreter Vamos ver Roxo Totalmente a cor perfeita Eu tenho um bom pressentimento sobre isso Fofo demais Então Põe Chantilly Uou Isso tá se tornando uma obra-prima Huggy, é você mesmo? Vovó, isso não tá ruim Oh, não se esqueça dos dentes dele Perfeito Silêncio Uau E? O quê? É A bonitinha decide experimentar o bolo estranho de qualquer maneira Tá Você que disse isso, não eu E a obra-prima? Acho que sim Uma fatia do Rosinha Acho que estamos prontos pra escolher um vencedor Esse aqui Belo trabalho, vovó Ovos Bem-vindas Decorem os ovos surpresa Comecem Oh, sim Nance Tem alguma ideia brilhante? Sim Pra panela ele vai E derrete tudo, tudinho Mini macarons Ai, minha nossa Ela chucha no molho mágico? Tá perfeito Agora vai pro bolo Eu gostaria de ver a vovó competir com essa Nham, nham, nham Todos os olhos em você Quê? Vovó traz uma fonte de chocolate? E o chocolate? Bem, nosso amigo ovo não é perfeito pra esse papel Essa cor Não tenho palavras além de Magnífico E agora pra parte mais importante E pro bolo vai Hum Você deve adicionar seu chantilly Tudo bem Um coração pra nossa fofura Ah Sim Uou Hum Vovó primeiro Nham Oh Mas esses macarons? Ai, essa vai ser a escolha mais difícil Hum Oh Os dois Bem, ok Abraço Oh Um coração Todos desenhem um coração Vamos nessa O que a vovó tá fazendo aqui? Quebre seus ovos Só a clara do ovo Ouvi você alto e claro, vovozinha Hum Privada? Tem certeza? É doce Não se preocupe Vai colocar chantilly? Sim Ush E prontinho E prontinho Cobertura agridoce caseira E acredite, você nunca comeu nada tão gostoso Sem chances Hum Continue adicionando as camadas Isso tudo vai ficar perfeito Quase pronto, vovó Bingo Agora é hora da diversão Isso mesmo Como gostamos de dizer A cereja no topo Ai, minha nossa Acho que alguém tá prestes a ficar muito feliz Tão lindo, vovó Oh Aham Nancy, chegou a sua hora de brilhar Temos uma festa dos doces aqui Ai, cara, ai, cara Balinhas borbulhantes Mas isso não é tudo Oh Ruba, buba É o chiclete da moda E faz uma cobertura perfeitamente chicletosa Nossa, acho que podemos ter uma competição pra vovó, afinal Vamos lá, polvilhe essas delícias Quem vai ganhar? O tempo acabou Uou Ah Ok Como tá o da Nancy? Nada mal? Vem, vovó Vamos ver E nós temos um vencedor, cara Uhul, vovó Você leva o bolo dessa vez Bebidas, bebidas Chegou A vovó manda ver Laranjas e um... Juicer Sim, senhora É só colocar no espremedor Ligar Obrigada por demonstrar, Rina E fora Tão fresco Tão... Aguado E um teste de sabor Ah, sim Isso é bom Hã? Aham Isso foi um sonho? Brrr Vamos fazer o nosso liquidificador funcionar Só adicione Doces Limonada É tão doce Mistura Brrr Esse é um sabor pra história Pode servir, Riri Uhul Agora, canudo Como tá? Bom assim? Bem, olha só Ela tem outra ideia? Bem, eu já ouvi falar de canudos dobrados Mas isso é um outro nível Continua assim Um óculos de canudo? Eu finalmente posso ver direito O sabor é incrível Essas crianças e seus computadores Ah, se ao menos eu conseguir Ah, o quê? Vovó, eu não acho que você acertou essa Splash! Hey! Desculpa Ainda estou aprendendo Quem tá pronto pro próximo desafio? Dunnets! Eu não acredito nisso Quão simples é isso? Já tô com a massa pronta Vamos fazer um buraco E agora precisamos aquecer Crunch Fogo! Agora, com o que decorar? Já sei! Vou só pegar meu baú O que você tem aí, vovó? Sem espiar? Ouro! Só precisa de alguns flocos Ah, que donut dourado perfeito Hum, já sei! O dinheiro te dá tudo Olha esses bonitões Hum, são perfeitos Betty, querida O que você está fazendo? Ai, minha nossa Eu esqueci Eu ainda posso fazer algo disso O granulado vai deixar melhor Ah, tudo bem Vai ter que servir Pronto? Claire! Uau! Olha pra sobra-prima de ouro Hum E é que eu nem vou experimentar esse Vovó ganha Eu? Isso! Dança da vitória Vamos começar com um estouro De pipoca Oh, tudo bem Quer dar uma olhada no que tem dentro? Levante! Hum, já sei Só preciso de uma pipoqueira Vamos despejar esses bonitinhos Pop, pop, pop Ah, 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 ah Uau! Funcionou! Já sei! Posso colocar eles nesse lindo balde Duvido que isso vai ganhar Não, não! Oh, uau! Isso é enorme! Ele vai tão alto! Vamos ver até onde vai! Ai, minha nossa! Ele vai pro espaço! E é delicioso também! Oi, astronauta! Está bem, vamos pensar! Já sei! Vamos começar com um pouco de caldo de chocolate! Ah! Isso é incrível! Tire isso! E é tudo chocolate! Uau! Isso é bem da hora! Agora é hora da pipoca! Aumento o nível! Coloco o grão! E vamos começar! Ah! Sim! É a tigela perfeita! Um pouco de caramelo por cima... E... E... Hora de servir! Isso não tá divino! Ok, pronto! Uau! Olha essa montanha de pipoca! Vou precisar da minha escada! Tô sem fôlego! Tô sem fôlego! Tudo bem! Vamos pegar um pouco! Uau! Bem, isso foi traumatizante! Ok! Hora de tentar esse! Crunch! Hum! Isso é incrível! Boa, vovó! Sim! Eu sou a melhor cozinha do mundo! Júlio quer... Macarrão! Hum! Ah, fácil! Quero dizer o quão difícil pode ser fazer macarrão simples, né? Vamos ao trabalho! Água fervente! Check! Coloque essas minhocas aí dentro, vovó! E lá vão elas! Hum! Hum! Está na hora! Tira esses bonitinhos! Ah, é tão bom! Só mais uma coisa! A receita pede vermelho, certo? Beleza! A vovó pode fazer isso acontecer fácil, fácil! Oh, sim! Boa! Uuuuh! Roxo também? Vovó que Masterchef! Aqui vamos nós! Prato arco-íris! Isso parece bom, hein? Aí sim! A receita pede granulado! Golaço! Ei, que... Uau! Me dá! Calma aí, oh! Paciência é uma virtude! Oh, Kate, relaxa! Kate! Uau! Kate! Hum... Tente de novo, amiga! Hum? Hã? Chiclete? Eu não tô entendendo, não! Kate usa o ruba como massa! Agora isso é o que eu chamo de gênio! Uau! Meu precioso! Qual é o problema? Aqui vamos nós! Você tem uma escolha difícil! Primeiro, vamos experimentar a massa da Kate! Hum... Sobre seu chiclete, amiga! Da hora! E agora? Vá em frente! Gira e gira! Da hora! Hum... Hã? Queria massa? Conseguiu... Um ser mágico? Esse programa sempre tem novidade, pessoal! Tô falando! Acho que vamos com o da Kate! Bingo! Viu? Eu sou a número um! Beleza! É hora do sorvete! Hã? Isso vai ser incrível! Tudo que precisamos é um pouco de granulado! E chocolate! Vamos precisar de muito chocolate! Hum... Am-num-num! Tem que garantir que as coisas estejam frescas! Hã? Fácil! Hã? O que é isso? Nada! Com certeza você fez um belo estrago aí, amiga! Ah, cara! Você! Sinto muito! Hum... Inacreditável! Hã? Oh, claro! Vovó, vê um pouco de leite! Vamos lá! Coloque na tela! Legal, legal! E agora? É aqui que a mágica acontece! Uou! Uou! Sinto muito! Tive que dar uma volta até Marte rapidinho! Agora é só congelar! Sim! Isso é fácil! Vovó, essa tá super pra você! Total! Vamos lá! E... Tá pronto! Alguém quer um picolézinho de chocolate? Hum... Sim! Com a realeza de morango! Sim, por favor! Ô, vovó! Você mandou bem nesse desafio! Nham! Tem mais? Granulados! Duh! Ai, sim! Isso é totalmente incrível! A bebê Julie vai amar isso! É só colocar aí! Hum... E agora? Ok, tô ouvindo! Uou! Isso parece nham! Agora vamos relaxar! Achei que era pra ser caseiro! Sua trapaceirinha! Não se preocupe, vovó vai resolver! Hum? Molho picante! É a receita perfeita! Para o desastre! Sim, Kate! Continue vendo seus vídeos! E nós vamos cuidar do resto! Espera! O quê? Ela morde! Ela marca! Uou! Cara! Lá vem o fogo! Espera aí, Kate! Nós vamos dar a volta ao mundo! E estamos de volta! E totalmente derretido! É isso que o fogo faz, Kate! Julie tá pronta! Ai, cara! Não sou uma divinha, mas acho que posso prever quem vai vencer! Super! Eww! Uff! Mais isso! Aqui é onde tem a festa! Hum! Tão bom! Aí sim! Esse! Senhoras, parem de brigar! Uuuh! Toma essa, Kate! Tudo bem, desenhista! O que você tem aí? Shake? Smoothie? Kate vai te atender! Uhum! E não deixe a vovó de fora dessa! Ela tem o liquidificador! Uuuui! O que nossas senhoras farão agora? Estou ouvindo! Pegue os dois bolos! E agora? Smaga! E vai pro liquidificador! Eu digo que estamos na pegada aqui! O trabalho em equipe faz o trabalho dos sonhos! E os melhores shakes! Mal posso esperar pra misturar essa coisa pessoal! Hum! Hum! Tá na hora! Façam as honras! Potência demais! Bá! Bim! Ei! Não acredito que isso não acabou em desastre! Hã? Algodão doce? Acho que nada pode desanimar a vovó! Vamos fazer isso! Uou! Tão fofinho! Hã? Tcharam! Uma cereja no topo! Cerejas! Cerejas no topo! Trabalho maravilhoso! E não deixem a diversão parar por aí! Hora do donut! O tempo tá quase acabando! Só adicione um canudo! Viu? Bem, Julie! Nós te surpreendemos ou te surpreendemos? Nham! Isso que é comer bem! Vocês receberam um polegar pra cima! Vocês duas ganharam! Yay! Pro trabalho em equipe! Uhul! Vamos celebrar! Sim! Hã? Magia de arco-íris! Ah, sim! Ha! Por favor! Uhul! Hum? Temos mesmo o que falar? Agora é sério! Esse é um arsenal adequado pra decorar bolos! Arco-íris! Arco-íris! E o gosto? Sim! Gostoso! Ui! Voltas e voltas e voltas! O que agora? É hora de suavizar! Oh, cara! Yay! Não dá pra ficar sem os shmallows! Nham, nham, nham! Noblado com possibilidade de arco-íris e bolo! Minha nossa! Parece incrivelmente gostoso! Deve ter algo mais que podemos adicionar aqui! Hum! Hum! Uhul! Molho picante? Vovó, eu sei que você tá envelhecendo, mas... Gluck, gluck, gluck! Oca! Fogo! Super torrado! O quê? Isso é genial! Shmallows torrados! Vovó ainda manda bem! Nossa! Hum! Tudo bem, vovó! Vamos terminar o que começamos! Minha nossa! Nham! Coberturas ultra-mega-doces! Hum! Minha nossa! Kate nunca vai vencer isso! De jeito nenhum, não tem como! Macarons, donuts... Nós temos que trabalhar! Hum! Ah, sim! Uau! Você vai ver! Kate não tá pra brincadeira agora! Doces! Am-nham-nham-nham! Hum! E tem mais! E lá vai pro bolo! Isso, cara! Mais, mais, mais! Uau! Um mosaico de doces arco-íris! Gira e gira! Vovó! Temos um gênio na família! E agora? Hum... Eu digo... Mais doces! Estão ouvindo, minha amiga? Vamos lá, Kate mágica! Vai, vai! Perfeito! Vai! E estamos dentro! Dentro? Demais! Juju! Está na hora! Vovó! Isso é rico! Pode trazer! Hum... Quem vai ganhar? A criação fumegante da vovó? Ou talvez... Não! Então vovó será! Juju, experimente! Hum... Ok! Vovó ganha! Da hora! Queremos pirulitos! Vamos lá! Vovó versus Juju! Vovó pega o bolo! Esquita ou será? Vamos ao trabalho! Depois de provar, é claro! Olha o açúcar! Vamos lá! E vai pra panela! Adicione água... E aqueça! Uh! Bolhas! Julie, vamos lá! Temos que trabalhar! Como é que é? Esmague esses doces! Me lembra um jogo que minha avó joga! De qualquer maneira! E aquele pirulito? Ou aquele cheiro? Vovó! Ah! Tá pronto! É só adicionar cor! Ah, sim! O caramelo tá pronto! Coloque tudo na forma! Tudo que precisamos fazer é adicionar palitos! Boa! Julie, o que você tá fazendo, garota? Ah! Uou! Mega bola de doces! Fati para arco-íris mágico! Minha Nossa Senhora! Doce do século aqui, cara! É só colocar num palito pra uma festa de sabor alucinante! Bingo! Você será a juíza! Quem vai ganhar? Hum? Uau! Mas... O sabor não é bom! Não obrigada! Oh! Uau! Arco-íris! Ah, sim! Parece que temos um vencedor! Julie! Boa! Yippee! Uhul! Bebê quer hambúrguer? Bem, vamos ver o que podemos preparar! Com nada! A vovó tá com tudo! Só legumes e carnes cultivados em casa! Você sabe que hora de algo verdadeiramente especial! Ah, sim! Amiga, você nunca vai pensar no Mac quando você experimentar isso! Minha Nossa Delícia! Hum! E sim! Vamos usar tudo que temos! Genialidade absoluta! Vamos ver o produto final! Vez da Julie! Já sei! Peguem os pães, crianças! Julie tá preparando uma tempestade! Bem, montando! Agora precisamos... Das verduras! Ah, Julie! Não é assim que se corta! Quem deixou essa aí ficar com uma faca? Eu nunca vi um hambúrguer com um pepino inteiro antes! Minha Nossa! Você acha que isso... Tá certo? Tadá! Eca! Meu amor! Tadá! Acho que a voz aqui é óbvia! Como você pode comer o hambúrguer da Julie? Vai pro lixo! Uh! Hum! Ah! As duas perderam! Esqueceram que tão cozinhando pra uma garotinha? O Mac tá chegando! Lembrem-se, pessoal! Maior nem sempre é melhor! E a boca da sua cliente é pequena! Isso é... Chocolate arco-íris? Oh, cara! Yas! Decore o bolo! Aí sim! Deixa com a Julie! Hã? Sua farinha? Meu! Você vai ver, então! Não mexa com a vovó! Ela faz uma pilha de farinha! Ok-doki! E lá vão os ovos! Esmaga-esmaga! Fiu! Ok! Estenda a massa! Agora, forma de torta! Nham! O que seria uma torta sem a geleia caseira da vovó? Já tô com água na boca! Vai com cuidado! Uau! Parece bom! Ao trabalho! Hum! 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 Não é pra comer com a mão! Oh! Certo! Vamos lá! O bolo arco-íris da Julie tá ficando muito bom! Hum! Essa camada vermelha parece boa demais! Estou quase desconfiada! Como pode uma goloceima ser tão boa? Ou amarelo? Perfeito! Se esbalde! As possibilidades são infinitas! Mais cobertura? Hora dos doces! Ah, sim! Julie tá dando tudo de si! Acho que não temos bolo suficiente pra todas essas coberturas, cara! Hum! Yum! Agora, barra de chocolate! Nossa! Julie não vai parar tão cedo! Oh, cara! Isso é muito! Calda gostosa! E lá vai ela! Ui! E agora! Ela finalmente terminou! Hum! Julie! Você tem concorrência! Mandem os bolos! E tortas! Não discriminamos aqui! Hehehe! Ha! Ok! A lixeira de bolo da Julie primeiro! Não curtiu! Coisa demais pro nosso gosto! Glug glug! Eww! Magnífico! Quem precisa de bolo quando você tem uma torta tão boa? Hum! Ganhadora! Ganhadora! Torta pro jantar! Boa, vovó! Miojo? Ah! Poxa! Isso é muito fácil! Vamos nessa! Me dê... Miojo! Tudo que temos a fazer é colocar em água quente! Ligue a chaleira e espere! Mas não durma! Isso não vai demorar muito! Aí! Ah! Vamos lá! Caramba! Vovó decide pedir alguns online! Pena que ela não sabe! Você recebe o que paga! Tão pequeno! Ei, amigo! Me manda um gigante! E agora? Esperamos! Aí! Como a Rina vai terminar essa coisa? Minha nossa! Vovó diz pra mandar pra lá! Mas não, antes... Antes... Hmm... Certo! Ha! Rachel, cuidado! Não! Mais tarde... Ah! Ajuda! Teia de macarrão? Clássico! Eu posso explicar! Não precisa! Vamos te libertar! Você teve sorte! Agora, chuchu! Estamos prontas! Não tem tempo pra coberturas! Sinto muito, vó! Uau! Uau! Vamos comer! Se a gente conseguir! Quer saber? Urgh! Nós vamos mandar ver! Aí sim! Rina aprovou! E agora? O chá de macarrão? Hmm... Parece que passou um pouco do ponto! Ah não, obrigada! Tá tão encharcado! Eca! Eca! Não! O grandão vence! YUM! Simples e delicioso! Waffles? Vamos lá! Pfff! Fácil! Tudo que precisamos são alguns ovos, né? Hã? Upsie! Açúcar! Rachel, você já ouviu falar em copo medidor? Hã? Até a vovó sente cheiro de encrenca por aí! O quê? Hã? Hã? Tá! Farinha! Ah! Tcham! É! Vamos passar direto! Mais uma vez! Copo medidor! Ah, Rachel! Não tem como dizer como esses bonitões vão ficar! Mexa! E prontinho! Eles vão pra máquina de waffles! Tão... Melequento! Ah! Eu? Vovó tem algo a dizer! Prepare-se! Ah, sim! Farinha! Em seguida... Ovos! Ah! Bom! Perfeição! Manteiga! Manteiga! Isso! Resta do açúcar! Não se esqueça do leite! Mouhohoho! Vovó! Você tá me assustando! E ela vai! Vai! E foi! Alguém esqueceu? Waffles crocantes! Tão prontos! Eca! Uhum! Máquina de waffles! Vem! Uhul! Tudo que resta a fazer é assar! Vai ficar pronto rapidinho! A menos que a vovó... Caia no sono! Olha as horas! Olha as horas! Hum! Já sei! Cobertura! É claro! Sem cobertura, sem diversão! E olha só! É arco-íris! Sim! Arco-íris! Nham! E uma frutinha por cima! Obra-prima! Rachel vai logo! Certo! Agora se a Rina não conseguir um pedaço crocante, podemos nos sofar disso! Doce! Teste de sabor! Hum! E lá vai! Nada mal! Nada mal! Aham! Uau! De quem é o waffle que a Rina vai amar? Qual o que ela vai odiar? Vamos descobrir aqui e agora! Hum? Ah! Uma casca de ovo? Não obrigada! Vovó? Parece sem casca! Já é um bom começo! Hum! Experimente! Uau! Esse! Tão bom! Sim! Rock'n'Roll! Ok! Vocês duas estão prontas pra fazer umas batatinhas? Batatas fritas! Ai, vai ser super fácil! Deixe pra vovó que sabe exatamente o que fazer! Vovó, você vai só cortar? Olha isso! Tô usando as ferramentas de menina grande! Bem, isso é interessante, Rina! Upsie! Prit! Prit! Ah, bobinha! Sim! Tira isso do meu cabelo! Só um pouco de ketchup pra acompanhar! Hora do azeite! Vamos começar! Hum! Parece bom! Ah, não! O óleo queima! Vou só experimentar sua pequena mistura, querida! Nada mal! Me deixe ver! Ah! Vovó, ajuda! O calor tá muito forte! Me ajuda! Fumaça! Fumaça? Ah! Ah! Já sei! Eu tenho outra coisa na manga! Um pouco de doce! E um xarope delicioso! O que poderia dar errado? Já tô com fome, Rina! Voalá! Vou experimentar! Clap! Hum! Bem, isso é interessante! Vamos experimentar essa batata frita! Deliciosa! Vamos ver essa! Uh! Isso é tão bom! A batata frita brilhante ganha! Tão doce e gostoso! Não é justo! Ela nem quer a batata frita! E agora? Bolos! Ah! Sim! Temos bolachas e... Bolachas! Uau! Teste de sabor! 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 Rina continua mandando vir nessas delícias! Agora de volta pra vovó! Dokero, doke! A vez das bolachas! Adicione leite! O próximo passo é misturar! Seja muito cuidadosa! Farinha! Bicarbonato de sódio! E finalmente, cacau! Sim! Hum! Eu não tenho ideia de onde essa coisa veio! Tudo que eu sei é que bolos instantâneos estão chegando! Ui! Quase pronto! Hashtag olhos de coração! Ai! Quente, quente! Tá lindo, vó! Hum! Mas isso não é tudo! Uuuuh! Xabalababaglá! Nem pergunte! A vovó precisa entrar no seu estado de cozinha! Ai! Viu! Uau! É melhor começarmos a trabalhar, garota! Ah! Zona de trocas, ratatá! Sua oferta! Ah! Não! Um iPhone! Como se a vovó soubesse usar! Que seja! Nada! O quê? Urgh! Winnie estende a mão pra pegar! O quê? Urgh! Você! Sinto muito! Mais um original da neta! Ou! Qualquer coisa! Pegue qualquer coisa! Ari, na sua gênia! Ok! Vem pra mamãe! Obrigada! Ah! Meu amorzinho! E agora adicionaremos nossos toques finais! Chantilly pra vitória! Para todos, sempre! Próxima parada! Central do granulado! Ah! Uh! Uh! Docky-docky! Cupcake estão servidos! Eles são um sucesso! Obrigada, vovó! Rina ganhou! Ei! Chocolate! Aí sim! Chique! Boa! Nutella! Uau! Hora de começar a comer! Hum! Aqueles olhos! A delícia tomou conta dela! Minha nossa! Nham! Ela pode ser selvagem, mas ei! Nem mesmo uma vovó maluca tá aqui pra uma bagunça de chocolate! Lush! Agora que derretemos as guloseimas, é hora do grande shibang! Mostra pra eles, vovó! Onde eu posso arranjar uma vó assim, cara? Agora que ela revestiu o copo com perfeição de chocolate, adicionar leite! Olha só essa belezinha enchendo! Palito! E agora, precisamos congelar! Ainda bem que a vovó leva essa geladeira com ela onde quer que vá! Pra todas as emergências de picolé, claro! Ainda uma bagunça! Mas agora uma bagunça sem uma mordida de Nutella! Esfrega! Viu? Uau! Que seja! Coloque em um sanduco e tá tudo certo! Aqui, Rina! Obrigada! Precisamos fazer esse sabor durar! Adicione seu coraçãozinho de morango! Uh! Olha só a hora! É hora de se deliciar com esse super gelado! Super fácil! Sorvetinho! Vamos lá! Mal posso esperar por esse teste de sabor, vó! Não tão rápido! Granulado! A vovó tem anos de experiência! Aí sim! Olha a Rina! Hã? Vamos ver qual desses nossa menina vai gostar mais! Mais ou menos a torrada! E o gelado? Hum! Hum! Uau! Vencedor, vencedor! Temos... Ovos? Ok! Ai, vocês não tão cansadas de doce, doce, doce? Oh! Ovos? Já ouviu falar deles? Ah! Muito melhor! Vovó sabe o que fazer com isso! Bem... O que a gente mais alguém ficou caído? Ajuda! Agora enquanto esse show de horror está acontecendo, ou seja, a vovó cozinhando, Rina tá prestes a preparar uma bomba! Da melhor forma, é claro! Palitos! Check! Coloque eles na salsicha cortada! Uou! O que ela tá fazendo? Oh! Vó, olha! É assim que se frita um ovo! Salsicha coração pra dentro! Você me mata, Rih! Você já descobriu os segredos do universo, vovó? Rina! O que você tem aí? Um merecido beijo pra chef! O quê? Como assim? As coisas ficaram sérias! Só uma maneira de resolver esse problema do ovo, bem de acordo com a vovó! Caixa de som! Não consigo ouvir nada! Tchá-tchá! Ah! Oh! Oh não! Solução dois! Vela mais! Ah, vovó! Ovo escuro com gema de ovo crua! Acho que eu vou passar mal! O que mais? E se você quiser beber sua criação? Hã? Ovo de prata? Como? Música desligada! Música desligada! Por quê? Experimente! Legal! Aqui! Ovos cozidos de coração por um ovo de prata! Isso sim que é troca! Pena que é hora da prova! Uh! Meu primeiro! Oh! Ah! Que legal! Aproveite! Ela limpou essas salsichas em segundos! Não! Não? Au! Hum! Vovó vence! Próximo tópico! Caramelo! Isso! O que vocês tão reclamando aí? Bem, ok! Hã? Tudo bem, então! Vamos ao que interessa, vovó! Ah! Eu não tô entendendo! Um kiwi? A sua bolsa? Vamos voltar ao saco sem fundo! Vamos voltar a essa fruta delícia! Tire o wiki! Kiwi! Tudo faz! Corta, corta! Ah! Hum! E agora? Cuidado, vovó! Esses são bem afiados! Tchau! Hum! Uh! Ah! Bora começar a cozinhar! Lá vão os cubos de açúcar! Derreta tudo! Hum! Perfeito! Kiwis entram! Contemplem! Doces de kiwi caramelizados! Uh! Hum! Isso! Pim, shpim! Tudo que precisamos é de um secador! Derreta, derreta, derreta! Um canudo? Por quê? Dentro e fora! E sopra! Vovó, olha! Ah, sim! Hihihihi! Oh! Ok! Para o grande teste de sabor! Uau! É seguro dizer que os doces de kiwi, marca a registrada da vovó, são um sucesso! E agora? Cara, bolha? Bolha de caramelo? É gostoso também! Oh! Ah! Rina venceu! Rina venceu! É hora dos smoothies! Beleza, vocês! Refri pra Rina! O vovó ficou com o leite! Sem problemas! Vamos começar! Banana, fresquinha e amarela! Coloque isso tudo aí! Outra fruta amarela, abacaxi, chocolate e... E finalmente, adicione o seu leite leitoso! Não tenha medo de ir com tudo! Tá na hora de misturar, você não acha? Ok! Rrrr! Ok, vó! Meu liquidificador! Tão perto! Ainda tem salvação! Mexe, mexe! Leco, caracha! Ant, ant, ant! DJ vovó tá na casa! Acho que tá pronto! Copo! Ah! Pode servir! Isso sim, é realmente delicioso! Voilá! Nossa! Ela quer fazer um shake também! Refri azul! Na batedeira! Aham! E agora? Rina? Gummis! Perfeito! Lá vão eles! Gelo! Vamos precisar de gelo! E agora? Rá! Tchá tchá tchá! E agora? Perfeito! Azul canguru! E os ursinhos de goma! Mas isso não rima! Hora de mandar ver! Mandem pra lá! Eu e o primeiro! Vamos dar uma olhada! Hum! Ah! Hora do smoothie! Hum? Ah! Ah! Desculpe! Ok! Surpresa vovó! Lembra ela de... Relaxar na praia! Ah! Vó! Você ganhou! O que é isso? Cachorros quentes? Bem, isso é fácil fácil! Certo, Betty! Não? Perfeito! Cachorro quente! É hora de cozinhar! Ah! Sim! Hum! Molho já? Você tá bebendo isso? Aí vem... Fogo! Já preparou seu jantar no covil do dragão? E eu? Agora precisamos de um mega pão! Abra ele! Ok, certo! Vamos, salsichinha! Aperte bem! Isso parece delicioso! Yum! Molhos? Sim! Hum! Acho que isso tá bom! Uau! Que seja! Eu estou trabalhando nisso! O queijo vai primeiro! Sim! Legal! Agora você vai fazer uma massa deliciosa! Confie em nós aqui! Aí sim! Bata até a perfeição! Olhe o dentro! Não pergunte! Esses são pras migalhas! Mergulhe na massa... E fica crocante! Sim! Só falta fritar! Agora essa sim é a vida boa! Adicione o molho! Julie tem uma escolha de super toque! Hum! Vamos tempar gigante! Parece que é um sucesso! Da hora! Milho na espiga! Vamos ver se a vovó ganha dessa vez! Parece... Que os dois arrasam! Hum! Uhul! É pra valer! Ahn... Pessoal! Vocês nem conhecem o desafio! Ela precisa... De panquecas! Vamos fazer isso acontecer! Vovó sabe! Farinha... Leite... Ovo um... Ovo dois... Agora nós misturamos... Misturamos... Swish! Tão... Complicado... Ok! Então... Leite... Depois... Farinha... Farinha... Betty! Amigos, a confusão só começou... Bam! Hã? Ovo quebra! Uou! Hã? Que? Bem... Isso é uma estratégia! Sim! Vovó, o que você tá fazendo? Ela usa um toque de cor mágica em cada mistura! Uau! Quatro ingredientes fazem panquecas de arco-íris! E esse sabor é algo que você precisa ver pra acreditar! Primeiro vem o vermelho rubi! Isso parece tão bom! Hum! Amarelo! Da hora! Vamos subindo! Vovó, você ainda manda bem sua maluquinha! Marshmallow fofinho! Agora estamos conversando! Eu quase esqueci! Coberturas! Boa jogada! As coisas parecem ótimas! Uau! Isso é... Uma meleca? Como isso aconteceu? Alguém explica! Hum? Peste de geleia? Eww! Que tamanho de panqueca você vai comer? Eu não posso acreditar que a Betty tá realmente fritando isso! Não consigo olhar! Acordem-me quando tudo acabar, tá? Hum! Isso vai servir! O glacê melhora as coisas? Hum! Estou começando a comprar! Só que não! Acabou? Teste de sabor! Hum! Onde ela vai começar? Forma suspeita! Cheiro horrendo! Espero que você tenha mantido seu apetite por bolos arco-íris! Eu posso sentir o cheiro dessas cores a um quilômetro de distância! Aproveite! Hihi! É! Uau! Uiá! Ok! Queremos sushi! Você consegue fazer, vovó? Talvez a Betty saiba o que tá acontecendo? Acho que não! Estamos ouvindo! Oh! Uga-buga! Uau! Vovó são gelatinas! Hum! De qualquer forma, olha só isso! Rolo de doce! E conserva! Hum! Um belo toque de vovó no rolo de pepino! Primeiro vem o arroz! Vamos adicionar o peixe! E agora, fatiar! Foi tão fácil assim? Isso é legal! Espero que esteja bom! Enquanto isso, Betty adiciona a decoração! Hum! Ei, você! Nem pense nisso! Vamos comer! Por onde começamos? Ok, vovó! Vamos! Hum! Isso é interessante! Talvez menos coisas verdes, vó! E agora? E o da Betty? Uau! Hum! Sem concorrência! Betty ganha! Uhul! 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 Então... O que pipoca e sorvete juntos dão? Hã? Não sei! Vamos ver com o que temos que trabalhar! Uhul! Tem tanto! Minho cru! Meu favorito! Nham-nham! Vamos começar essa festa! Vamos só... Pegar isso... E aquilo... Perfeito! Uhul! Vamos adicionar alguns Skittles! Isso! Agora tá perfeito! Tampa! Fogo! Vamos tentar esse método muito inseguro pra preparar nosso prato! Uau! Uau! Hihihi! Uhul! Uhul! Haha! Minha nossa! Olha pra todas essas pipocas coloridas! Melhor pipoca do mundo! Skittles torna tudo perfeito! Hora da boa e velha tigela! Olha só esse delicioso chocolate derretido! Uhul! Agora estamos conversando! Mais bolas pra vitória! Uhul! Sorvete? Olha só! Isso não parece tão saboroso! Nham! Um pouco de calda de morango! Isso! Coloca! Uau! Minha nossa! Hihi! Hum! Vovó tá mandando bem! Eu já sei! Dobre sua aposta com duas tigelas! Polvilhe polvilhe! E chocolate! Gostoso! Ei, Rachel! Foco! Ok, ok! Tudo bem! Vamos derreter esse chocolate de baunilha como se não houvesse amanhã! Uhul! Isso tá incrível! Olha só todo esse chocolate! Escorre, escorre! Ah, que tigelas minúsculas e fofas! Vamos colocar essa colher dentro e... Junte! Agora é um pequeno hambúrguer doce! Toque final! Toque final! Toque final! Finalizando! Tudo feito? Clap, clap! Vamos dar uma olhada neles! Uau! Esses parecem tão bons! Não consigo escolher! Uau! Hum! Tô apaixonada! Ok, ok! Eu vou com esse! Sim, sim! Isso é tão bom! Tão crocante, gostoso e doce! Agora é esse! Vamos chuchar isso aqui! Uau! Isso é tão bom! Hum! Tô apaixonada! As duas ganham! As duas ganham! Muah! Yeeey! E agora? Sorvete! Hã? Balde? Vovó sabe o que é bom! Eu... Acabei de ouvir um mugido! De volta da fazenda? A vovó pode ser da velha guarda, mas com certeza ela é maneira! Mexe, mexe, mexe! Cuidado, Ri! As coisas tão ficando sérias! Hã? Estamos quase terminando! Adicione seu chocolate! Surpresa? Eu conheço a vovó! Ela é moderna! Mal posso esperar pra ver o produto final! Hihi! Nós vamos entrar! Pega um pouquinho! E vamos pra geladeira! Aí sim! Vovó ainda tá dormindo? O sorvete tá pronto! Picolé fresquinho! Sério mesmo! Acabou de ser feito! E de novo! O que nós fizemos? Vamos culpar a vovó! Ah, minha nossa! Olha o que você fez! Olha! Hã? Falou! Colher! Aí sim! Ei! Ri! E aí! O quê? Você não achou que eu estava realmente dormindo? É hora de limpar, eu acho! Com certeza é hora de limpar! Eu não mexeria com a nossa bela dama! E seja minuciosa! Acho que você esqueceu o lugar! Vai, vai! Pode vir! Estamos fazendo donuts! Aqui vamos nós! Rina pode fazer qualquer coisa! As possibilidades são ilimitadas! Xuxi! E agora? O Chunch! Sim, senhora! Aposto que você pode fazer todos os tipos de combos malucos! Continua assim! Uau! Tô pronta pra festa! Vovó, pode anotar! Mas isso não é tudo, galera! Olha essa mágica! Mega donut! Uau! Olha! Qual é o problema dela? Policial? É seu dever de cidadão! E me dá seus donuts! Gua-ha-ha! Ah! Minha comida! O 90! Estou em uma situação de emergência! Uau! Me dá! Não vai ser tão legal quando os policiais vierem procurar os donuts! Dica profissional! Guarde seus cartões de crime pra algo que vale a pena! Tô zoando! Sério, crianças! Não! Não jogue! Pegue esses doces em vez disso! Ah! Os reflexos da vovó não são o que costumavam ser! Vamos, Rui! Podemos acertar pelo menos um! A vovó tá com o raro caso da febre de bolinhas! Espera! Hã? Como assim? Rina tenta facilitar as coisas pra vovó, mas... Dentaduras! Oh! Sinto muito! Aqui! Pegue seus dentes de volta! E... Omega Donut! Oh, sim! Am-nam-nam-nam-nam-nam! E... Hambúrguer! Escolha sua aventura! Fatias e bacon e alface! Ha-ha-ha! Lanche! Ou melhor, revanche! Porque Rina tá prestes a te deixar comendo poeira! E sim! Ela tá levando isso a sério! É pra valer! Frigideira, check! Manda ver no hambúrguer! Senhora, sim, senhora! Isso tá parecendo incrível! Todos os adicionais que você poderia querer! Vó, é assim que se faz um hambúrguer! Sal, por favor! E... Adicione! Não seja tímida! Rui! Rina? Ok, não deixe a vovó tentar isso! Não tenho certeza se o coraçãozinho dela aguenta! Nham! Urgh! Urgh! Oh! Aqui, querida! Pra você! Vovó, você é a mais fofa! O quê? Rina começa a fritar o chocolate! Como assim? A redenção do hambúrguer da Rina começou! Ela cobre os dois pães com chocolate! Parece promissor até agora! Agora estamos cozinhando! Doce! E ela acabou! Ou não? Ai, uau! Rina decide completar a pilha com caramelo! Minha Nossa Senhora! Isso é um lanche pra história! Continua! Ah, sim! É perfeito! Sanduíche de doce! Tudo graças a nossa boa amiga vovó! Tão doce! Frango? A vovó tá nessa! Laço! O quê? Sim! Surpresa! Vovó era uma verdadeira vaqueira na época dela! Mochila, você tem que me ajudar! Vamos ver... Maçã! Uma cobertura facinha pros franguinhos! Hum! Espera! Me dá! O que foi? Bem, vovó! Dê uma boa olhada na sua tábua de corte! É o iPad da Rina! Sinto muito! Rina rola um pouco... Ela tá parecendo um pouco crua! Que tal algo a mais? Certo! Estamos bem atrás de você! Vovó, coloca seu assado no forno! E agora, esperamos! Booyah! Acho que vai ficar excelente! Vamos lá! Ah! Minhas costas! Ok! Vovó! Fogo! Alerta vermelho! Nós assamos a... Perfeição! Rina? Você vai amar essa! Uou! Oh! Troca! Ok! Depois que eu experimentar! Nham! Ah, vovó! O sabor é de outro mundo! Quer fazer uma saborosa magia de chocolate? Uh! Sim, sim! Deixa com a gente! Donuts, Nutella, granulado e bombons! Linda fonte de chocolate! Temos tudo o que precisamos! Vou usar a fonte! Bem, eu vou pegar a Nutella! Esse molho rosa parece tão legal! Hum, me deixa experimentar! Nada mal! Uh! Corte assim e assim! Corte assim e assim! Vamos só achuchar isso aqui! Assim mesmo? Sim! Olha só essa cobertura! Isso tá indo muito bem! Ai, nossa! Quanta coisa boa! Um carrossel de doces! Gira! No alvo! Um pouco disso! Um pouco daquilo! Essa vai ser a melhor pizza doce que o mundo já viu! É um arco-íris de felicidade! Bup! 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 Dobre assim! E agora é um delicioso burrito doce! Ah, isso é incrível! Tão lindo! Crunch! Ah! Hum! Espere, eu tenho minha própria ideia! Me deixe pegar essa linda nuvem azul fofa! E em seguida espalhar essa Nutella rosa assim e assim! Polvilhos granulados bem bonitos e... Vovó sempre tem um truque na manga! Isso mesmo! Adicione o donut! Mais uma camada de algodão doce e marshmallows para o toque final! Uh! Boa! Ah! Não é justo! Já sei! Hihi! Spritz, Spritz! Parece que tá com um pouco de sede! Uahahaha! A traquitana funcionou! Tá tudo derretido! Uh! É hora de apresentar! Tcharam! O quê? Ah não! Quem fez isso? Hum! O que temos aqui? Ah! Não, 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 não! Isso é uma meleca pegajosa! Olha pra esse donut! Oh, não! Eca! Hum! Uau! Esse outro prato é delicioso! Não consigo parar de comer! É tão bom! Espera! O que tá acontecendo lá? Bem! Bom! Bom! Uaaaah! Hahahaha! Ai, obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então se inscreva e ative o sininho! Nos vemos na próxima! Assinado, Nossa Galera! E aí, tchau! E aí, tchau!